Boa tarde, boa tarde a todos os casais, uma salva de palmas e acampamento para casais na Canção Nova. É uma alegria receber você, é uma alegria receber a sua família, seja muito bem-vindo à comunidade Canção Nova. Eu quero convidar vocês sentando, as pessoas que estão aqui no corredor, eu preciso que vocês sentem, não pode ficar aqui, senão no meio da minha pregação, eles vão pedir para vocês saírem, tá bom? Então sentem nos lugares, nós vamos ter os momentos para chegar mais pertinho do outro. Quem está feliz de estar aqui na Canção Nova? Quer dizer que você preferiu nesse feriado rezar do que passear, é isso? Parabéns para você, olha para quem está do seu lado e diga parabéns para você. Agora eu quero pedir um grande silêncio. Faça silêncio. Se tem alguém conversando do seu lado, se tem alguém falando do seu lado, pede para ele ficar em silêncio. Esqueça seu celular, você não vai precisar dele agora. Desliga esse trem. Aliás, já te aconselho isso. Retiro, desliga esse trem. E agora pegue a sua Bíblia, porque é ela que nós vamos usar. Catecismo da Igreja Católica e a Bíblia. Quem tem um catecismo, nós também vamos usar. Essa é uma das minhas pregações mais curtas que temos no acampamento e é preciso aproveitar. É praticamente 50 minutos só de pregação e nós precisamos correr para o que Deus tem para falar nessa pregação. Aconteça, ok? Meus queridos irmãos e irmãs, a minha pregação de hoje e de amanhã, eu irei falar com vocês das grandes finalidades do matrimônio. Portanto, eu quero falar nesse acampamento sobre unidade, sobre fidelidade e sobre amor generoso, abertura à vida. Isso são coisas essenciais no casamento. Repete comigo, unidade, fidelidade, abertura à vida. Essa pregação de agora, ela então tem uma suma importância para casais. Então, para você que é casado, para você que pretende casar, aqui pode ser, aqui tem casais de namorados, tem? Levante a mão. Olha lá, tem alguns. Aqui tem casais de noivos, levante a mão. Tem alguns. Em casa, muita gente acompanhando nessa situação, mas a maioria de vocês já casados. A maioria casados na igreja, outros ainda numa situação que precisa ser resolvida, mas estão no seu processo, estão no seu caminho. A pregação agora é sobre unidade. Abra o seu Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 383. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 383. Olha que dado precioso. Deus não criou o homem solitário, desde o início, o homem e a mulher, ele os criou. Esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas. Então preste atenção, dado precioso, Deus não cria o homem para que o homem viva sozinho. E Deus não cria a mulher para que a mulher viva sozinha. Eu quero que você repita comigo. Deus não criou o homem solitário. Vamos conferir isso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 27. O que está escrito aí? Deus criou o homem a sua imagem. Criou-os a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Criou quem? O homem e a mulher. Deus não cria o homem solitário. Deus criou o homem para o relacionamento. Você foi feito para o relacionamento. Você não foi feito para viver como uma ilha, afastado de todos. Você foi feito para se relacionar. Você foi criado para a comunhão de pessoas. Por isso, a família. Por isso, a sociedade. Nós precisamos estar em comunhão de pessoas. É tão verdade que eu estou falando que quando a sociedade quer punir alguém, o que ela faz? Ela isola essa pessoa. Porque o maior sofrimento para alguém é o isolamento. verdade ou não é? Então, quando a pessoa diz assim, a partir de agora, porque você cometeu esse crime, você vai ficar preso. E às vezes a prisão é com outras pessoas na mesma cela. Essa não é a mais dolorosa. A mais dolorosa é quando diz, você vai ficar sozinho, sem ninguém para conversar, sem ninguém para falar. Essa é a maior, uma das maiores punições para o ser humano. Por que? O ser humano não nasceu para ficar sozinho. Está entendendo sim ou não? Por que que a pandemia gerou tanta dor na sociedade e no mundo inteiro? Porque a pandemia nos isolou uns dos outros. Você queria ir para a igreja para se encontrar com a sua família cristã. E você não podia. Você queria ver sua família e algumas coisas te impediam. Então, o isolamento, ele fere. Porque você não foi criado para ficar sozinho. Amém? É por isso que você foi achar a tua outra costela. Dá uma olhadinha para a tua outra costela aí, que está do teu lado. Diga para ele, é por isso que eu fui atrás de você. Eu não conseguia ficar sozinho. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 Versículo 18 Gênesis Capítulo 2 Versículo 18 Eu quero que você leia comigo bem alto Porque aqui é o próprio Deus falando Leia comigo bem alto O Senhor Deus disse Bem alto Não é bom Que o homem Quem está falando isso? Deus vê que não é bom que você esteja só Então a palavra de Deus para você é o seguinte Não é bom que você esteja sozinho Você não casou para ficar sozinho Ei, já digo já Você não casou para viver vida de solteiro Você casou para viver junto Você casou para ficar unido Por isso que tanto fere no casamento Quando o homem começa a se isolar da mulher Então o homem começa a se isolar Começa a se isolar Começa a se isolar Começa a se isolar Isso fere a mulher E da mesma forma fere o homem Quando a mulher começa a se isolar A mulher começa a se isolar A mulher começa a se isolar Então vai aprendendo esse conceito para o seu casamento Não é bom que você esteja sozinho Aliás, sozinho Você vira uma presa mais fácil na mão do demônio Se a gente parar para pensar Quando a serpente chega para falar com Eva Eva está o que? Sozinho Sozinho não é bom Olha para quem está do seu lado Sozinho não é bom E se você está com seu maridão Sua esposa do lado Diga Deus me deu você Como um presente E eu sou um presente para você Pode dar um beijinho Pode dar um beijinho Pode dar um beijinho Aplauda esse teu companheiro Abra sua Bíblia Em Gênesis capítulo 2 Versículo 24 Gênesis capítulo 2 Versículo 24 O que está escrito aí? Por isso o homem Deixa seu pai E sua mãe Veja Deixa papai Eu sei que tem gente que tem dificuldade com isso Tem uns que tem que levar a sogra parece Deus não pediu para levar a sogra Deus não pediu para levar o sogro Tem gente que parece que casou e só vou se levar a sogra Deus está pedindo para quê? Deixa teu pai Deixa tua mãe E faz o quê? Para se unir Para o quê? Se unir a sua mulher E já não serão dois E já não serão mais que uma Só carne Olha que forte essa palavra Unidade Você vai sair da sua casa Você vai deixar o seu pai Você vai deixar sua mãe Para se unir ao teu marido Para se unir a sua esposa E já não são dois E já não são dois São uma só carne Portanto O casamento é para a unidade Amém? Está ficando claro isso sim ou não? Esta unidade É própria da trindade Se você olhar Você acredita num Deus que é pai Num Deus que é filho E num Deus que é Espírito Santo Amém? Estamos aqui reunidos Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Mas a tua fé É que não são três Deuses É um só Deus Como fomos criados A imagem e semelhança de Deus O Deus Uno E Trino Deus também olhou para o casal Reflexo da Santíssima Trindade E colocou nele De dois Um só De dois Um só E na verdade O casamento é a três Você Marido Mulher E Deus Marido Mulher E Deus E se também nós queremos pensar Casamento também é Três no sentido de marido Papai Mamãe E filhos É a tríade Papai Mamãe E filhos Olha para o seu cônjuge e diga Nós somos uma só carne O que Deus uniu O homem não separe Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 11 Versículo de 11 a 12 1 Coríntios 11 De 11 a 12 O que está escrito aí Com tudo isso Aos olhos do Senhor Nenhum homem existe sem a mulher Nem a mulher sem o homem Pois o homem Pois a mulher Foi tirada do homem Porém o homem nasce Da mulher E ambos Vem de Deus Quem é que veio primeiro Minha gente O homem ou a mulher Quem veio primeiro Quem veio depois Quem é mais importante O homem ou a mulher Os dois Olha que dado precioso A Bíblia está falando Homem e mulher Não podem viver em briga E se vocês olharem As ideologias Do mundo atual A ideologia do mundo atual É o homem Em briga com a mulher A mulher em briga com o homem É a briga dos sexos Isso é ideologia Você não nasceu Para viver em briga Um com o outro E olha o que a Bíblia Está dizendo A mulher veio do homem Então eu quero que agora O homem diga para a mulher Ô meu amor Você só está aqui Porque você veio de mim Diga para ela assim Você só está aqui Porque eu dei uma costela minha Para você nascer Diga para ele assim Diga para ela Se não fosse eu Você não estava aqui? Deu para entender Mulheres? Sim ou não? Tem mulher Que não está gostando Disso não Mas pode aplaudir Esse homem Porque você só está aqui Por causa dele Agora chegou a vez Da mulher Fala para o homem Agora você fala Ô meu amor Eu sei que eu vim da sua costela E sem você Eu não estaria aqui Mas a Bíblia Acabou de dizer Que você Só está nesse mundo Porque você ficou nove meses Na barriga de uma mulher Olha como são as coisas A mulher A mulher só veio ao mundo Por causa de um homem E um homem Só pode vir ao mundo Por causa de uma mulher Sem uma mulher Um homem não consegue vir ao mundo Portanto Agora eu olho para terminar a conversa Então Sem briga Nós precisamos um do outro Deu para entender? Aplauda essa palavra É por isso que Malaquias Abra sua Bíblia em Malaquias Que está antes do Evangelho de Mateus Malaquias capítulo 2 Versículo 14 Malaquias capítulo 2 Versículo 14 E dizes Mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti E a esposa de tua juventude Foi-te-lhe infiel Sendo ela a tua companheira E a esposa da tua aliança Veja Quem está do teu lado É teu companheiro Quem está do teu lado É a sua companheira Pode dizer para ele Você é meu companheiro Você é minha companheira É o companheiro de jornada Amém? Então diga comigo Deus Me criou em unidade Não é bom Que o homem esteja só Ficou claro sim ou não? Segundo ponto Vá para o catecismo da igreja católica Quem quiser Vá atrás do catecismo Porque nós vamos usar esse acampamento inteiro Catecismo da igreja católica Parágrafo 400 Parágrafo 400 A harmonia na qual Estavam estabelecidas Graças a justiça original Está destruída Deus cria o homem e a mulher em harmonia Só que depois do pecado original Essa unidade foi destruída O domínio das faculdades espirituais da alma Sobre o corpo é rompido A união entre o homem e a mulher É submetida a tensões Preste atenção Você foi criado em unidade Só que depois do pecado Essa unidade começou a entrar em tensão Suas relações serão marcadas Pela culpidez E pela dominação Olha o que o catecismo da igreja católica está falando A relação de homem e mulher Agora depois do pecado Vai ser marcada pela culpidez E pela dominação A harmonia com a criação está rompida A criação visível tornou-se para o homem Estranha e hostil Por causa do homem a criação está submetida A servidão da corrupção Enfim se realizará a consequência explicitamente Anunciada para o caso da desobediência O homem voltará O pó do qual foi formado A morte entra Na história da humanidade Diga comigo A união entre homem e mulher Foi submetida Atenções Abra tua bíblia em Gênesis capítulo 3 Olha o que acontece depois do pecado Gênesis capítulo 3 Versículo 16 a 19 Disse também a mulher Multiplicarei os sofrimentos do teu parto Darás a luz com dores É por isso que não é fácil dar a luz mulheres É consequência do pecado Teus desejos te impelirão para o teu marido E tu estarás sob o seu domínio Relação de tensão Dominação Um dos problemas de um homem em relação a mulher É o homem querendo dominar a mulher Isso é consequência do pecado Versículo 17 E disse-lhe em seguida ao homem Porque ouviste a voz de tua mulher Ele não era obrigado a ouvir a voz da mulher Mas ouviu E comeste do fruto da árvore Que eu te havia proibido de comer Maldita será a terra por tua causa Tirarás delas Com trabalhos penosos O teu sustento Todos os dias da tua vida O homem não é o provedor O homem não é aquele que tem que sair de casa para prover Agora você vai fazer isso com dor também Assim como a mulher vai ter dor para dar luz Você vai ter dor para trazer o alimento para casa Ela te produzirá espinhos e abrolhos E tu comerás a erva da terra Comerás o teu pão com o suor do teu rosto Até que voltes à terra De que foste tirado Porque és pó E pó te has de tornar Amém Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 Versículo de 22 a 24 Efésios capítulo 5 De 22 a 24 Marido Ou melhor As mulheres Sejam submissas A seus maridos Como ao Senhor Mas como ser submissa Se esse homem é um dominador agora As tensões começaram Ser submissa Não é ser escrava Ser submissa Não é estar sob dominação Eu estou só querendo apresentar As tensões que agora existem Versículo 23 Pois o marido é o chefe da mulher É o chefe da mulher Mas não para dominar É o chefe da mulher para servir Como Cristo é o chefe da igreja Seu corpo Da qual ela é o Salvador Ora Assim como a igreja É submissa a Cristo Olha que bonito A igreja Católica Vamos colocar nós A igreja católica É submissa a Cristo Assim também Sejam em tudo As mulheres Aos maridos A Bíblia pede Submissão Mas repito Submissão Não é um homem Dominando uma mulher Submissão Não é um homem Escravizando uma mulher Mas como viver Essa palavra Agora este homem Ferido pelo pecado E querendo dominar Sendo autoritário Veja que tudo isso Quebra o que? A unidade Eu estou falando Eu estou falando que há uma tensão Entre marido e mulher É o marido querendo dominar A mulher brigando com esse marido Então começa uma tensão Veja que Deus cria Adão e Eva Em harmonia E agora Adão A primeira coisa que Adão faz É culpar Eva Agora começa a tensão Foi a mulher que o Senhor me deu Que causou isso Então veja o que Deus mais queria Está sendo rompido A unidade Abra sua Bíblia Em 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo de 3 a 5 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo de 3 a 5 O marido cumpra o seu dever Para com a sua esposa E da mesma forma Também a esposa cumpra Para com o marido A mulher não pode dispor De seu corpo Ele pertence ao marido Olha que forte essa palavra O corpo da mulher Pertence ao marido E da mesma forma O marido não pode dispor De seu corpo Ele pertence a sua esposa Então você não se pertence Você é do seu marido E vice-versa Como viver isso Agora nas tensões Como viver isso Em harmonia Agora com o pecado original Eis a dificuldade O marido é da mulher A mulher é do marido Olha para quem está Olha para o seu marido Olha para a sua esposa E diga Eu sou seu E você é meu Agora isso já é uma tensão Não eu sou eu Eu você não manda em mim não Então o casamento Não é assim Cada um no seu quadrado Casamento é Eu sou teu E você é meu É a palavra de Deus Que está dizendo isso para você Abra sua Bíblia em Colossenses Capítulo 3 Versículo 19 Colossenses capítulo 3 Versículo 19 O que está escrito aí Maridos Amai as vossas mulheres E não as trateis com aspereza Levanta a mão os homens aqui Levanta a mão Olha o que a Bíblia está dizendo para vocês Amem as vossas mulheres E não as tratem com aspereza Mulher eu vou lhe perguntar Não precisa responder Ele já te tratou com aspereza Não, não responda Tem mulher que já está fazendo assim Senão o casamento acaba aqui Não fala E por que que o homem trata com aspereza Porque agora atenção Eu estou querendo por hora Só dizer a atenção que existe É por isso que a Bíblia está dizendo Homens não tratem com aspereza Porque a unidade foi quebrada Amém Catecismo da Igreja Católica Mil seiscentos e um Catecismo da Igreja Católica Mil seiscentos e um Aliança matrimonial Pela qual o homem e a mulher Constitui entre si A comunhão da vida toda Diga comigo Comunhão Da vida toda É ordenada por sua índole natural Ao bem dos cônjuges A geração e a educação da prole Foi elevada entre os batizados A dignidade de sacramento Por Cristo Senhor Eu quero que você entenda Que casamento é unidade Para toda a vida Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19 Mateus capítulo 19 Versículo 6 Mateus 19 Agora é o próprio Jesus quem vai falar Eu quero que você leia bem alto comigo Mateus 19, 6 O que está escrito aí? Assim Já não são dois Mais uma só Carne Portanto Não Separe O homem O que Deus Uniu Gente Essa união é tão forte Já não são dois É um Olha que força isso Não são dois É um Eu confesso que eu não entendo a vida de muitos de vocês Porque se a Bíblia fala que é dois É um, não é dois É um Em todos os sentidos É um no corpo E é um na alma É um na vida toda Então eu não consigo entender como que vocês conseguem fazer algumas separações Na cama a gente é um Mas nas finanças Uma cama você peida Você 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 não toma banho Tem caso que eu já vou Tem caso que eu já vou Que eu já vejo O vaso sanitário dela E o vaso sanitário dele Você não vai Aqui é só eu faço Número dois Aqui só você De pouco a pouco a gente começa a ver Que cada um Na prática É a minha vida e a sua vida Você não me toca Eu não me toco A gente só vai se unir em algumas coisas Em outras não É união Para toda a vida Em todas as coisas Olha para quem está do seu lado Seu marido, sua mulher Diga é união Para toda a vida Em todas as coisas Eu sei que eu já mexi Na ferida de muita gente Mas eu não estou dando uma ordem O que vocês tem que fazer Eu já estou dando uma indicação Que vocês estão precisando dialogar Está precisando conversar Amém? Eu não estou falando O que você tem que fazer Eu estou falando Que vocês tem que dialogar Para que em tudo Que vocês forem fazer Vocês sejam um Vai comprar um carro Como é triste Para uma mulher O carro aparece E não falou com ela Então você sai comprando coisa E não fala para o outro A mulher vice-versa Faz coisas E depois Depois o outro Ele é teu marido Meu Deus do céu Ela é tua mulher Meu Deus do céu Qual é o problema De partilhar Qual é o problema De decidirem juntos Ah mas é porque Eu estou com medo De ela não deixar Eu estou com medo De ele não deixar Mas vocês casaram Para isso Para dialogar Para se unir E fazerem tudo Em conjunto Eu sei que é difícil Mas precisa Amém O que Deus uniu Deus está dando Uma norma É tão forte Essa relação de vocês Que fui eu quem uni E eu não estou dando Autoridade para ninguém Separar Eu vou te falar uma coisa Nem o Papa Da igreja católica Tem poder Para separar vocês Você sabia disso? Nem o Papa A única forma Que a igreja tem De haver separação É quando ela reconhece Que teu primeiro casamento Nunca existiu Que o teu casamento Primeiro foi falso Se o teu casamento Foi falso A igreja só te dá Uma ajuda Investiga E entende Seu casamento Foi nulo Não existiu Aí ela te dá A oportunidade De casar Pela primeira vez Mas o que Deus uniu O homem não separa Nem o Papa Pode separar você Porque o Papa É homem Só Deus Pode separar Um casal Ou A morte É por isso É por isso que tem gente Desejando a morte Do outro Não pode Abra a sua Bíblia Em 1 Coríntios 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo de 10 a 11 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo de 10 a 11 O que está escrito Aos casados Mando Não eu Mas o Senhor Veja Paulo está falando Aos casados Eu dou uma ordem Mas não é uma ordem Minha É uma ordem de Deus Qual é a ordem? Que a mulher Não se separe Do marido Isso é palavra de Deus Amém? Dá um beijo aí Na sua Bíblia Mulher Para que você Nunca se esqueça Disso Fala maridão Dá um beijo aí Mulher Para você não esquecer Disso aí Versículo 11 O que está escrito? E se ela Estiver separada Que fique Sem se casar Opa Ah mas eu Quis separar Então agora Que você Fique sem se casar Ou que se reconcilie Com seu marido A Bíblia Nunca pede Para você Iniciar um novo Casamento Porque o que Deus uniu Se você Separou Não se case Outra vez Pelo contrário Tente se reconciliar Com seu marido Aliás Eu tenho certeza Que aqui Nós temos Essa situação Pessoas que estão Aqui separadas Dos seus maridos Da sua mulher Homem que abandonou Você mulher Mulher que abandonou O homem Mas a palavra De você é De Deus Para você é Não Abandone Não se case De novo Se reconcilie Com seu marido Agora os maridos Olha o que está Escrito aí Igualmente O marido Não repudie Sua mulher Agora a mulher Faz o marido Beijar a Bíblia E fala Está vendo Para você nunca Esquecer disso Não é Não é para dar Um chute Na minha Bunda Não Meus queridos Está ficando Claro Sim ou não Eu estou fazendo Vocês lerem Doutrina Católica Estou fazendo Vocês lerem Bíblia Que talvez Muitos Não pararam Para ler Nunca esses textos Que eu estou Trazendo aqui Catecismo Da igreja Católica 1603 Catecismo Da igreja Católica 1603 Eu quero Agora falar Da grandeza Do matrimônio O matrimônio É belo Demais A íntima Comunhão De vida E de amor Conjugal Estabelecida Pelo Criador E estruturada Com leis Próprias É constituída Pelo pacto Conjugal Deus Mesmo É o autor Do matrimônio Olha que interessante Não foi o Estado Que criou o matrimônio Não foi um político Que criou o matrimônio Foi Deus Minha gente Aplauda O autor Do matrimônio Por favor Quem é o autor Do matrimônio E Deus Faz alguma coisa Ruim O matrimônio É bom Ou é ruim O seu Pode estar ruim Mas matrimônio É bom E se o teu Está ruim Não vem dizer Que matrimônio É ruim É o teu Que está ruim Porque o que Eu não gosto De ver É quando vocês Casa não Casamento Não presta Não presta Para você Não fala O que o casamento Não presta O seu Não está bom E provavelmente Porque vocês Estão errando Em alguns pontos Porque na Se Deus criou O casamento É bom E eu estou Com meus avós Por parte de mãe Com mais de 60 Anos de casado Eu tirei Uns períodos Com meus avós Esses dias Todo dia O veinho Diz para a veinha Eu te amo Minha veia Eu sou apaixonado Por você Todo dia Mais de 60 Anos Eu não consigo Desgrudar dela Meu freio Ele fala O casamento É ruim Talvez o seu Está ruim Mas casamento Não é ruim Eu posso falar Também para a minha Vida de padre Às vezes você Encontra um padre Meio triste Com a sua própria Vida Meio infeliz Com a sua própria Vida Isso é o problema Desse padre O sacerdócio Garanta a vocês É a melhor Coisa que existe Eu sou um padre Feliz Sacerdócio É lindo Sacerdócio É bom Ah o sacerdócio Não é bom Não é bom O que você Está vivendo O meu Está maravilhoso E eu tenho Que fazer de tudo Para que o meu Sacerdócio Fique lindo Maravilhoso Depende de mim O meu Sacerdócio Ser bom ou não Depende de De mim Olha para quem Está do seu lado E diga Depende de nós Amém A vocação Para o matrimônio Está inscrita Na própria Natureza Do homem E da mulher Que saíram Da mão Do Criador O casamento Não é uma instituição Simplesmente Humana Apesar das inúmeras Variações Que sofreu No curso dos séculos Nas diferentes Culturas Estruturas sociais E atitudes Espirituais Essas diversidades Não devem levar Ao esquecimento Dos traços Comuns e permanentes Ainda que a dignidade Desta instituição Não transpareça Em toda parte Com a mesma clareza Existe contudo Em todas as culturas Certo sentido Da grandeza Da união Matrimonial Amém O teu casamento É grande Vamos na Bíblia Em Gênesis Capítulo Dois Gênesis Capítulo Dois Versículo De vinte e três A vinte e quatro Gênesis Dois De vinte e três A vinte e quatro E da costela Que tinha tomado O homem O Senhor Deus Fez uma Mulher E levou-a Para junto do homem Imagina a cena Adão nunca tinha Visto a mulher Adão não sabia Nem que era mulher Adão já conhecia Os bicharados A tudo Nunca viu Uma mulher na vida Agora Olha a primeira vez Que ele vai ver a mulher O que acontece Versículo vinte e três Ele deu um assobio Eis agora Aqui Disse o homem O osso Dos meus Ossos E a carne De minha Carne Ela será chamada Mulher Porque foi tomada Porque foi tomada Do homem O homem Elogia a mulher É a primeira vez Que ele vê A grandeza Do que Deus fez Amém Efésios capítulo cinco Efésios capítulo cinco Versículo vinte e cinco A grandeza do matrimônio Maridos Amai as vossas mulheres Como Cristo Amou a igreja E se entregou Por ela Agora vá para o versículo Trinta e um A trinta e dois Por isso o homem Deixará seu pai E sua mãe E se unirá A sua mulher E os dois Constituirão Uma só carne Este mistério É Grande Diga comigo bem alto O mistério Do casamento É grande Quero dizer isso Com referência A Cristo E a igreja A palavra De Deus Está dizendo Que o mistério Do casamento É grande O que vocês vivem É um mistério Para vocês mesmos Então quando o mundo Dizer para você Que casamento Não presta Presta sim É grande Quando a vizinha Dizer que não presta Presta sim É grande E por favor Papais e mamães É preciso Que vocês Digam aos filhos De vocês Que casamento É belo Que casamento É bom Com palavras Para que um dia Que o casamento É belo Amém Mateus 19 Agora é o próprio Jesus Quem vai dizer Que o matrimônio Foi criado por Deus Mateus 19 Versículo de 4 Versículo de 4 a 6 Respondeu-lhe Jesus Jesus E por isso o homem O homem deixará seu pai E se unirá a sua mulher E os dois formarão Uma só carne Assim já não são dois Mas uma só carne Portanto não separe O homem O que Deus Uniu Jesus relembra O livro do Gênesis Jesus Jesus relembra O Criador Mostrando para mim Para você Quem criou o casamento Foi Deus E por isso Vocês devem cuidar E por isso Vocês devem zelar Amém Perguntinha básica Para vocês Se o casamento É belo Do jeito que eu estou falando Se o casamento Foi feito por Deus Como eu estou falando Como a Bíblia Está dizendo Vocês acham que o diabo Gosta de casamento? Vocês acham que o diabo Gosta de casamento? Então o que o diabo Quer fazer com o seu casamento? João capítulo 10 Versículo 10 Destruir Roubar E matar Olha para o seu cônjuge E diz O demônio Quer destruir O nosso casamento Quer roubar Você de mim E quer matar A nossa alma Quer matar O nosso amor Nós não podemos Permitir isto Dê a mão Para ele E fala Nós somos Uma só carne E nós vamos Junto Até o fim Eu e você Com o demônio Nós não damos conta Mas eu e você Com o Pai O Filho O Espírito Santo Ninguém vai vencer Pegue teu braço Você e diga Em nome de Jesus Eu declaro Que o meu casamento Foi Deus Que me uniu A mão de Deus A mão de Deus Me uniu E Deus disse Que nenhum homem Tem poder Sobre o meu casamento Deixa eu falar É por isso que você Tem que ficar de olho Sim na sua vizinha Em cima do seu marido Essa mulher Não pode colocar A mão no seu homem Esse homem Não pode colocar A sua mão Na sua mulher É Deus Que uniu vocês Mas também Se foi Deus Que nos uniu E o homem Não pode separar O diabo Também não vai Colocar a mão No seu casamento O diabo Não vai colocar A mão no seu casamento Pegue teu braço Mais alto Que você pode De novo E diga Em nome de Jesus Eu quero expulsar Do meu casamento Todo demônio Maldito Que tenta nos separar Que fica colocando A mão no nosso casamento Para causar tensões Para causar briga Para causar desunião Eu não nasci Para estar em briga Com meu marido Com minha esposa Deus pediu Para eu ter união E eu declaro Em nome de Jesus Que o meu casamento Foi feito por Deus O meu casamento É de Deus E que o diabo Não tem poder Sobre o meu casamento Em nome de Jesus Abra sua Bíblia Em Hebreus Hebreus Capítulo 12 Capítulo 13 Hebreus Capítulo 13 Versículo 4 Eu quero que você Leia bem alto Comigo Se o matrimônio É de Deus Essa palavra Se aplica Aliás Repita comigo Bem alto Vós todos Considerai O matrimônio Com respeito E conservai O leito Conjugal Imaculado 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 Gente Olha o que a palavra De Deus está falando Se o matrimônio É feito por Deus Todo mundo Vai ter que respeitar O teu matrimônio Teus amigos Só são amigos De verdade Se respeitam O teu matrimônio A tua família Só é família Que te ama Quando ela respeita O teu matrimônio Respeite Seu matrimônio Porque ele é sagrado Está ficando Está ficando claro O leito Conjugal O que é o leito Conjugal A sua cama Onde você faz Relação sexual Com seu marido A Bíblia está dizendo Esse leito Conjugal É santo Deve ser Respeitado Deve ser Santo A Bíblia Diz várias Coisas Para vocês Casais A beleza Do casamento A beleza Do matrimônio Amém O que Deus uniu O que Deus uniu O que Deus uniu Agora abra a sua Bíblia Romanos Romanos Capítulo 7 Versículo de 2 a 3 Romanos Capítulo 7 Versículo de 2 a 3 O que está escrito aí? Assim a mulher casada Está sujeita Ao marido Pela lei Enquanto ele Vive Mas se o marido Morrer Não se você matar Se o marido Morrer Fica desobrigada Da lei Que ligava Ao marido Por isso Enquanto viver O marido Se se tornar Mulher De outro Homem Será chamada Adúltera A Bíblia Está deixando claro Sim ou não? Você casou Na igreja Bonitinho Não gostei Deu algum problema Separou Agora Achei outra pessoa A Bíblia Está dizendo Que você está No adultério Segue o texto Assim a mulher casada Está sujeita Ao marido Pela lei Enquanto ele vive Mas se o marido Morrer Fica desobrigado Da lei Que a ligava Ao marido Por isso Enquanto o marido Viver o marido Se se tornar Mulher De outro Homem Será chamada Adúltera Porém Morrendo O marido Ela fica Desligada Da lei De maneira Que sem se tornar Adúltera Poderá casar Se com outro Homem Quando você É viúva Quando você É viúva Você está Livre Está claro Sim ou não? Se você Faz contrário Disso Você vai Estar Desobedecendo A palavra De Deus Por isso Que Paulo Na outra palavra Disse o que? Eu mando Aos casados Se Se separou Não se case De novo E se Se separar Tente se Reconciliar Com seu Marido Mas se De qualquer Forma Viva a Castidade A palavra De Deus É exigente Primeira Coríntios Capítulo 7 Versículo Versículo De 10 a 11 Primeira Coríntios Capítulo 7 Versículo De 10 A 11 A gente Já leu Esse texto Aos casados Mando Não eu Mas o Senhor Que a mulher Não se separe Do marido E se ela Estiver Separada Que fique Sem Se Casar Ou Se Reconcilie Com seu Marido Igualmente O marido Não Repudie A sua Mulher Está ficando Claro minha Gente Sim ou não? Qual é o foco Dessa pregação? O que Deus Uniu O homem Não separe É isso que eu Quero que vocês Entendam A união Entre vocês Ela é tão Forte Que não Pode haver Separação Obviamente Alguns casos São muito Difíceis Abra sua Bíblia Em Mateus 19 Ministério Vamos cantar Que seja Um É o que Eu quero Mais Mateus 19 A pergunta Que eu faço Para vocês É Deus Quer que Vocês Estejam Unidos Ou Separados Unidos Ou Separados A pergunta Que eu faço Agora é o Seguinte E por que Está tendo Tanto Divórcio No mundo E por que Está tendo Tanta Desunião No mundo E por que Talvez Talvez Tenham Casais Aqui No meio De nós Que estão Pensando Em se Separar Por que Eu vou Dar a Resposta Para vocês Aliás É o próprio Jesus Quem vai Falar O por que Que há Tanta Separação Deus Fez Algo Para não Separar E se Deus Deu Falou Para vocês Ficarem Juntos Para sempre Ele vai Dar Essa Graça É por isso Que a Gente Diz Até Que a Morte Nos Separa A Resposta Vai Está Aí Mateus 19 Versículo 8 Mateus 19 Versículo 8 O que está Escrito Aí Jesus Respondeu É Por causa Da Dureza De Vosso Coração Só Para É Por causa De Que O que Causa Desunião É a Dureza Do teu Coração Quando teu Coração Fica Duro Para o Outro Isso Vai Gerando Atrito Entre Vocês Então A Pior Coisa É Quando o Marido Começa A Ficar Com Coração Duro Com A Mulher Ele Começa A Tratá-la Com Aspereza Ele Começa A Tratá-la Com Falta De Educação Ele Já Não Reconhece O Que Ela Faz Por Ele Começam A Ver Brigas Começam A Ver Tensões O Meu Coração Veja A Pior Coisa Que Pode Acontecer É Isso O Meu Coração Está Duro Para Você O Seu Coração Está Duro Para Mim Eu Quero Conversar Com Você Você Não Quer Eu Quero Passear Junto E Você Não Quer É Um Coração Duro Por Que Que É Paixão O Que Que Você Diz Que Você É Apaixonado O Que Aconteceu Com Vocês Um dia Havia Um Coração Que Ficou Mole Você Um Dia Mulher Entrou No Coração Desse Homem Ele Se Derreteu Por Você Ele Amoleceu Por Você E Vice Verso Só que Agora São Anos Juntos Várias Coisas Aconteceram E Às Vezes O Coração Vai Endurecendo Em Nome De Jesus Esse Final De Semana Deus Preparou Para Amolecer O Coração De Muito Homem Aqui Está Difícil Para Sua Mulher Homem Porque Seu Olhar Está Com Dureza As Tuas Palavras Estão Com Dureza O Teu Coração Está Com Dureza E Está Difícil Para Muito Homem Porque A Mulher A Mesma Coisa Palavras Duras O Jeito Duro De Tratar Ei Filhos E Filhas Vocês Estão Entendendo A Maior Brecha Para Destruir Um casamento É a dureza De coração Coloca a mão no seu coração Diga comigo amolece meu coração Ah Frei Mas é porque você não sabe o que ele me fez O que ela me fez Ele já me adulterou Ele já me traiu Ele já fez isso Ela já fez isso E o coração vai se fechando O coração vai ficando duro O coração vai ficando duro Eu sei Mas se você continuar com esse coração duro Um dia O amor do seu marido não conseguirá mais penetrar o teu coração O amor da sua mulher não conseguirá mais penetrar o seu coração E um dia pode acontecer a coisa mais trágica O que Deus uniu o homem não separe Aí vem o diabo e separa Vem vocês e separam Deus te criou para a unidade Você Olha o que a Bíblia está dizendo Se você casou não pode se separar Você pode até ter outra pessoa Mas o teu marido nunca vai ser essa outra pessoa A tua esposa nunca vai ser essa outra pessoa Segunda palavra A tua alma está ligada ao teu marido A tua alma está ligada à tua esposa Para sempre Até que a morte O separe Olha para o seu esposo Olha para a sua esposa Pega na mão dele Pega na mão dela Eu convido você a orar em línguas um pelo outro Ora no Espírito Para que Deus não separe Ou melhor Para que o diabo não separe O que Deus uniu Em nome de Jesus Que todo o espírito de divisão saia desse casamento Em nome de Jesus Que toda a dureza no coração saia deste relacionamento Que haja perdão Que as mulheres se reconciliem com seus maridos Como ouvimos a palavra Senhor que esse final de semana Seja o final de semana de reconciliação De amolecimento De amolecimento do coração De amolecimento da alma Que marido e mulher não sejam duros um com o outro Pega na mão dele Vai ficando de pé Vai ficando de pé Que seja um Que seja um É o que eu quero mais Mais uma vez Que sejam um Que sejam um Sem medo algum Sem medo algum Se amem mais Se amem mais O meu Espírito É quem age e faz É quem age e faz Pegue a mão do seu esposo Da sua esposa E diga Eu declaro Que vou lutar Para manter a nossa união Como é da vontade de Deus Senhor me dê força Senhor me dê força Para não desanimar Para não desanimar E te peço Senhor E te peço Senhor Tira toda a dureza do meu coração Que eu tenha um coração aberto Para o meu marido Para a minha esposa Dá um abraço nele Dá um abraço nela E canta mais uma vez Que seja um É o que eu quero mais É o que eu quero mais Que seja um É o que eu quero mais O meu amor É que os torna capazes É o que os torna capazes Sem medo, sem medo Sem medo algum Se amem mais Se amem mais Sem medo algum Sem medo algum Se amem mais Se amem mais O meu Espírito É que está de fora O casamento é obra de Deus Minha gente Foi Deus quem fez o casamento Que o homem não coloque a mão No que Deus fez Amém Que seja um Que seja um É o que eu quero mais Que seja um É o que eu quero mais O meu amor É que os torna capazes É que os torna capazes Sem medo algum Sem medo algum Se amem mais